No retrato industrial, o Maranhão saiu muito bem. O PIB industrial foi superior a 11 bilhões de reais, representando mais de 1% da indústria nacional. Você vai ver todos esses detalhes na reportagem de Sol Lago. Andar na contramão da crise. Esse é o caminho que o Maranhão vem fazendo na economia. O Estado foi o único do Nordeste com elevação do PIB entre 2010 e 2013. Os dados são do estudo de perfil da indústria nos estados, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria. 22 estados sofreram queda na produção industrial, perdendo competitividade. A maior retração foi sentida pela Bahia. A indústria reduziu a participação no PIB em 6%. Na sequência, o Amazonas, Tocantins e São Paulo. No Maranhão, a indústria detém 19% da participação no PIB. O Estado registrou um aumento no setor produtivo na economia local. Entre os estados do Nordeste, o Maranhão foi o único com saldo positivo. E o sétimo no ranking nacional. Esse cenário positivo atrai indústrias para o Maranhão. Essa fábrica de cimento é um exemplo disso. São 18 hectares às margens da BR-135. Estratégicamente, próxima ao porto do Itaqui, para facilitar tanto a distribuição do cimento, como a obtenção de matéria-prima. Essa unidade gerou 80 empregos diretos na capital. Em pouco tempo, no mercado maranhense, a fábrica já atende praças do Piauí, Pará e Manaus. Em 2014, o investimento total foi de 120 milhões de reais. O grupo viu no Maranhão um mercado promissor para os negócios. A decisão da implantação da fábrica aqui no Maranhão é que nós verificamos que existia aqui uma demanda muito maior do que era produzido no Estado. Então, historicamente, o Maranhão sempre consumiu mais cimento do que ele produzia. Então, esse projeto foi desenvolvido todo baseado nessa demanda. Essa indústria foi instalada aqui em São Luís em dezembro de 2014. Momento de crise econômica em todo o país. No ano passado, eles produziram, em média, 400 mil toneladas de cimento. E a previsão para este ano é que esse número cresça pelo menos em 10%. O que a gente vendeu até abril desse ano, a gente vendeu mais do que a gente vendeu no ano passado. A nossa estratégia aqui, desde o início, foi sempre focar na diferenciação. Então, a gente focou na diferenciação do produto, em termos de qualidade. Então, para isso, a gente adquire matéria-prima de altíssima qualidade. Investimos muito em tecnologia. E o nosso lema aqui é sermos o fornecedor preferido. Micro, pequenas, médias e grandes empresas ocupam o Parque Industrial do Maranhão. Destaque para as grandes empresas, que empregam 37% na indústria. Os principais setores são da construção, serviços industriais de utilidade pública, metalurgia, bebidas e alimentos. Juntos, representam 86,1% da indústria no Estado. O coordenador de ações estratégicas da Federação das Indústrias do Maranhão explica como a economia do Estado vem crescendo dentro de um cenário contraditório de crise econômica. A gente tem uma posição positiva da indústria do Maranhão, com um crescimento pontuado de 4,8% em termos reais. Você tem um crescimento que representa o segundo maior crescimento no Brasil, nesse período, tendo só o Amapá à frente. Então, é um dado animador, ainda, mesmo no período que se... A nota de crise, porque o dado vai até 2013, então muita coisa que se agravou na crise vem exatamente depois, a partir de 2014, 2015. Então, é um número que ainda é bastante favorável para a gente. E a projeção é que esse crescimento continue até 2018. Os investimentos que foram feitos no Estado nos últimos anos têm contribuído para isso. E isso aparece nos dados do Produto Interno Bruto e vão aparecendo por mais algum tempo, porque os investimentos têm um período de maturação. E a repercussão disso vai acontecer. Você tem ainda uma margem de investimento entre público e privado, que vai até 2018, de mais ou menos uns 30, mais de 30, 40 bilhões. Então, são investimentos que realmente repercutem.